A Virada chega na sua sexta edição, mas já engloba eventos que estão, por exemplo, o Troféu Raça Negra na 21ª edição, a Flink Sampa, que é a nossa festa literária, na 11ª. Então a gente resolveu montar o Guarda-Chuvas sob o nome de Virada da Consciência. O objetivo é a gente disseminar a cultura negra, a literatura, e também mostrar que o negro tem realizações. Dar mais visibilidade, ampliar esse debate, inclusive, do tema negro na sociedade de uma forma geral, não só para o negro. Então a Virada é um evento aberto para a população, para a sociedade de uma forma geral. Na área de esportes a gente vai ter um torneio de basquete com os universitários. O nosso time aqui da Atlética, tanto feminino quanto masculino, nós somos campeãs, principalmente o feminino. Nós vamos ter o nosso Congresso Internacional de Educação, que vai discutir o Brasil hoje e o Brasil que nós queremos no futuro. Inclusive nós estamos recebendo 20 representantes das universidades negras americanas, que vai estar junto com a gente discutindo a questão da educação. Temos o Troféu, temos a nossa festa literária e da LBV. Somos grandes parceiros há muitos anos. Já tivemos inclusive programas na grade de TV, temos cursos, nós usamos laboratórios da LBV para os nossos alunos. É uma parceria muito longa e a gente também só tem a agradecer. Nós do Grupo Carrefour Brasil somos parceiros da Universidade Zumbi dos Palmares de longa data. Mas essa é a primeira vez que a gente está apoiando e está junto com eles na Virada da Consciência. Esse vai ser um evento incrível, fantástico, uma programação super rica ao longo dessa semana e que vai propor uma reflexão muito importante para a sociedade brasileira, que é a valorização da cultura negra, o combate ao racismo, mas fazendo isso de diferentes formas. Olha, eu espero que as pessoas saiam mais conectadas com a temática racial no Brasil e mais abertas para entender mais sobre isso e conectadas com as mudanças que a gente precisa fazer no país e que também se divirtam porque essa também é a proposta desse evento. É uma forma da gente refletir sobre os valores culturais do nosso povo, do nosso Brasil. Porque a escola de samba não só tem aqui não, mas foi inventado aqui e hoje o mundo todo copia. Então hoje a escola de samba está sendo exportada para o exterior. E essa cultura a gente tem que manter viva e com essas iniciativas a gente consegue manter viva. Nós estamos muito satisfeitos, estamos muito contentes que o evento pegou, né? Já está bem formatado, bem estruturado e as pessoas estão recebendo bem, estão abraçando o evento e seguramente até em novembro ele vai cumprir todos os seus objetivos. E como você bem disse, é um trabalho coletivo em que cada um pode contribuir com o seu tijolinho. A LBV tem sido parceira e aliada de todas as outras atividades da nossa instituição e com vocês ajudando a divulgar a gente tem bastante certeza que teremos muito sucesso. Sempre vou bater as portas da LBV, seja porque o Paiva Neto é um inspirador de todos nós, seja porque a LBV é um complemento do que nós fazemos e as causas nos unem. Nós queremos um país bom para todos. que nós somos um país e uma nação de diversos, cada uma com a sua particularidade, mas somos todos brasileiros e que numa nação de diversos, em que todos são um, não pode ter qualquer tipo de intolerância, de qualquer natureza, muito menos sobre raça e sobre cor. E mais ainda, que um conjunto de pessoas, uma comunidade, um Estado, um país, uma nação, precisa ser um ambiente de fraternidade, de amizade, não é? Um ambiente de acolhimento e que respeite e que valorize a dignidade das pessoas de toda maneira, em toda a sua intensidade. Então, é isso que nós queremos, que todos saiam mais conscientes de que esse é um valor estruturante do nosso país e que esse é um valor espiritual que precisa ser o norte de cada um de nós ao longo de todos os demais dias depois da consciência negra. Então, é isso que nós queremos.